Car Place aqui no Shop Tour Automóveis. Você vai comprar a linha aqui e aqui e o Claros, que é esse que já aparece aqui. Um carro pra família com dólar a quanto? 1.13. Ora, isso aqui foi remédio que você arrumou, né? Foi remédio. Porque da outra campanha não sobrou nem pra remédio. Não, nós vendemos todos os carros que foram anunciados e eu consegui mais um lote de 18 carros na fábrica. Então são 18. O que tem esse carro? É um carro familiar com motor, Sala? É um motor com 133 cavalos de força, ar-condicionado, direção hidráulica, airbag duplo, tem como opcional freio ABS, toca-fitas. É um carro completo. Quanto tempo de garantia? São 50 mil quilômetros e a Car Place te dá mais 10 a garantia estendida. Garantia estendida. Com novidade, entrada parcelada em quantas vezes? Olha, com esse dólar a 1.13, eu ainda te parcelo a entrada em 3 vezes. Preço do carro, 27.800. 27.800 reais. Só que você tem que lembrar, a outra vez que eu estive aqui, você fez 27.500. Então a gente tem que fazer, porque senão depois eu que apoio na rua. Você fez 27.500, cara. Você gravou muita loja, eu fiz 27.800 e dei um tanque de gasolina. Não, 27.500, você fez 27.500. Ah, foi 27.800. Cash, Sala? Não posso, não posso. Cash. Não posso. Não pode? Mas vai parcelar. 27.500, vai. 27.500, é só conversar com eles, tá? 27.500 é entrar em 3 vezes. Mas, aqui, Sportage, tem a Sportage 4x4. Tem a 4, todas são 4x4, com ar condicionado e direção hidráulica. Tem a Gran Sportage e a Sportage curta que ele está mostrando agora. Então, a curta sai por 20, não, desculpe-me, por R$ 36.126,00. R$ 36.126,00. Também com a entrada parcelada em 3 vezes. Em 3 vezes, tá? Com a mesma garantia, certo, Sala? Com a mesma, 60.000 km de exclusividade da Carplace. Grand Sportage, R$ 38.906,00. R$ 38.906,00. Também com a entrada parcelada em 3 vezes, com 60.000 km de garantia. Utilitário, a besta, código 502, a partir de 27.927. É, e tem todos os opcionais, a pronta entrega aqui na Carplace. Desde essa daí, a mais simples, a toda completa com ar condicionado, porta automática, tudo. E todos os carros com certificado? Certificado de recompra, exclusividade também da Carplace. De segunda a sexta, às 8h19, sábado, das 9h às 17h e domingo, das 9h às 13h. Avenida dos Bandeirantes, 2020 Brooklyn, telefone aqui, Sala? 542-9000. E Avenida Nazaré, 444-Nimpiranga, telefone lá? 69-14-3592. Carplace. A número 1 em Kia. Corre.